Olá, eu sou o Rob e hoje vamos mostrar um pouco da Brasil Game Show para vocês. Nós do meu PS4 estivemos presentes nos 5 dias de feira e pudemos aproveitar bastante sobre as atrações da BGS. Na feira tivemos acesso a vários futuros lançamentos. Alguns deles eram jogáveis, outros apenas mostrados de forma mais limitada. Dentre eles estavam The Last Guardian, Injustice 2, For Honor, FIFA 17, Resident Evil 7, Steep, Watch Dogs 2, Detroit, Just Dance 2017 e vários outros jogos indies. Todos espalhados em diversos estandes de diversos tamanhos. Uma das melhores coisas em que pude testar foi o Playstation VR. A sensação e imersão que o aparelho te traz é simplesmente incrível. Nele pude testar o RIGS, um FPS de titãs, e o Unto Dawn, Hush of Blood, que por sinal é bem sinistro. Todos que os testavam se assustavam bastante e preocupavam o restante que estava na fila. Tchau! 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 O YouTube também não ficou de fora. Com várias atrações ao longo do dia, era um dos estandes mais movimentados. Vários youtubers como BRKS Edu, Leon do Coisa de Nerd, David Jones do Gameplay J, marcaram presença no estande. A empresa aproveitou a feira também para anunciar o YouTube Gaming no Brasil. E um dos estandes mais bonitos dessa BGS 2016, depois da Playstation, obviamente, era o estande da HyperX. Com um design totalmente sofisticado e moderno, a empresa que trabalha com periféricos para PC surpreendeu a todos e mostrou um dos melhores estandes da feira. O FIFA 17 também esteve presente e nós pudemos testar. Aliás, era um dos estandes mais movimentados lá da Warner, juntamente com a EA e com a Capcom. Também tinha Resident Evil 7, o Batman VR, tiveram diversos jogos e esse também foi um dos estandes mais movimentados. Tchau, tchau. E essa foi a Brasil Game Show. Nos encontraremos lá, certamente, no próximo ano.